Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Turismo em alta. No ano que vem as viagens pelo Brasil devem movimentar 100 bilhões de reais. E o Ministério do Turismo garante. O setor está na contramão da crise, gerando cada dia mais emprego. Rio de Janeiro, 33 graus, mas a sensação térmica chega a 40. Com o verão, uma das praias mais famosas do mundo está assim, lotada. Alguns turistas vêm de longe para conhecer a cidade maravilhosa, como esta australiana. O Brasil é um país lindo, com belas pessoas, paisagens e praias. E eu realmente queria vir para ver tudo isso. E não são só os estrangeiros que querem viajar pelo Brasil. Neste verão, o país também será o principal destino dos brasileiros. Entre dezembro deste ano e fevereiro de 2017, o turismo nacional deve movimentar 100 bilhões de reais. O vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis fala sobre o aquecimento do turismo no Rio. Hoje a gente já registra em torno de 68% de ocupação nos hotéis. Isso influenciado, claro, pelo mercado nacional. O brasileiro está viajando mais para dentro do próprio país dele. Considerando o Rio de Janeiro, a Olimpíada propiciou ao Rio de Janeiro uma publicidade muito grande e aumentou consideravelmente o desejo das pessoas virem para a cidade maravilhosa. De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 73 milhões de viagens devem ser realizadas dentro do país. A região sudeste é preferida entre os turistas e deve receber 33 milhões de viajantes, 46% do total. O sul do Brasil deve receber 25% do total e o nordeste, 23%. Já as regiões centro-oeste e norte representam 5% e 2% do total das viagens. Em Maceió, o ministro do Turismo afirmou que apesar da crise, o setor apresenta crescimento. Enquanto muitos setores ainda continuam desempregando, o turismo é o contrário. Ele continua empregando. Esta brasileira veio do Rio Grande do Sul e diz estar encantada com o Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio porque é uma cidade linda e maravilhosa e tem diversos pontos turísticos que a gente pode aproveitar. E que tal aproveitar as férias de verão para colocar a leitura em dia? Este mês foi reaberta em Brasília a Biblioteca do Ministério do Meio Ambiente com um acervo de 13 mil obras e equipamento modernizado. O espaço está aberto ao público em geral. A reinauguração faz parte das atividades de comemoração dos 24 anos do Ministério do Meio Ambiente. A nossa biblioteca foi reaberta agora no último dia 22 desse mês de dezembro. E ela está disponível à sociedade, aos nossos usuários internos e à sociedade em geral. Possui aqui um acervo de 13 mil obras entre publicações impressas e multimídia. Este livro aqui é da autora Margareth Mee, que são o que ela fez. São Flores da Amazônia. Um livro que é considerado uma obra rara, não tanto pelo tempo de existência, mas por existir poucos no mundo, poucos exemplares no mundo. Então, isso para nós é uma obra rara aqui, para a Biblioteca do MNA. Olha, a biblioteca fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, na 505 Norte, em Brasília. O espaço conta com salas de estudo, convivência e multiuso e mesas com computadores individuais para consulta. E o presidente Michel Temer se reuniu hoje pela manhã com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos. Eles foram agradecer a disposição do governo federal de antecipar o pagamento do programa de repatriação. O dinheiro é resultado dos impostos e multas de quem tinha recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A antecipação do pagamento de amanhã para hoje depende ainda do Tribunal de Contas da União. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, mais de 2 mil municípios não vão fechar as contas sem essa ajuda. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto